Olá, queridos! Tudo bem? Hoje é dia 5 de junho. Hoje é sexta-feira, iniciozinho do mês de junho. O mês de junho tem 30 dias, só para vocês saberem, tá bom? Bom, hoje é nossa aula 7, aula de geografia. Prestem bastante atenção no nosso conteúdo. Nós já falamos uma vez sobre isso um pouquinho na aula de história e hoje nós vamos complementar o nosso aprendizado em geografia. Nosso tema é o trabalho. Não esqueçam o fone de ouvidos e prestem bastante atenção na nossa aula. A profissão. Cada profissão tem a sua utilidade e importância. Todos os profissionais devem ser competentes e responsáveis no seu trabalho. Para que isso aconteça, é importante ter consciência da profissão que vai escolher e gostar do que se faz. Assim, fica fácil ser um bom profissional. Então, quando o adulto, o adolescente, o jovem escolhe a profissão que ele quer seguir, ele precisa primeiro estudar bastante aquilo que ele quer fazer. Depois, ele pesquisa como é o mercado de trabalho, quanto vai ganhar. E aí sim, ele escolhe a profissão que ele quer. Muitas pessoas escolhem a profissão errada. Por isso, é muito importante pesquisar bastante, ver se você tem capacitação necessária para aquilo. E aí sim, você vai ser um ótimo profissional, independente se você conseguiu logo a sua profissão ou demorou mais um tempinho para consegui-la. A profissão e a escola. É na escola que as crianças entendem sobre o que são as profissões e o que cada uma representa. Indo à escola, você está se preparando para, no futuro, escolher uma profissão e trabalhar. A tia trouxe, olha, dois exemplos. É na escola que a gente aprende a matemática, o português, história, geografia, inglês, educação física e outras coisas. Aí, a gente começa a entender que tem uma partezinha de geografia que a gente gosta mais ou uma partezinha de matemática que a gente gosta mais. E aí as séries vão passando, a gente vai crescendo e vai entendendo que gosta daquela profissão, que aquela profissão eu tenho facilidade de executar. E é assim, por isso a importância da escola, porque é na escola que a gente adquire o conhecimento para quando estivermos adultos, conseguirmos entender o que cada profissão, o que cada trabalhador faz nas profissões. Os profissionais da escola. Algumas pessoas exercem algumas profissões na escola. Aqui a tia trouxe alguns exemplos para vocês. É o caso da tia que ajuda na limpeza para deixar nossa escola bem limpa. A tia da cozinha que prepara aqueles lanches e a comidinha bem gostosa e saudável. A tia da informática que está sempre trazendo novidades para nós. A secretária ou a diretora que está sempre nos orientando e orientando os pais. A coordenação que ajuda as crianças e os pais também. E o porteiro que está sempre ali no portão da escola para nos dar o bom dia, o boa tarde, o até logo e vai com Deus. Lembra que a gente já falou sobre esse documento? Ele é um documento específico para quem deseja trabalhar. Só com a carteira de trabalho, o empregado tem benefícios que só a ele são concedidos. Como o tempo para aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, seguro desemprego e entre outros. Esses benefícios que a tia Catarina acabou de dizer, são alguns benefícios que os trabalhadores de carteira assinada podem ter. Por exemplo, licença maternidade. É quando a mulher tem o seu filho e ele ainda muito pequenininho, a mulher fica em casa cuidando dele, mas não é mandada embora do trabalho. Ela continua sendo funcionária e continua recebendo o seu salário. E aí depois que a licença acaba, que o bebê fica um pouquinho maior, ela retorna ao trabalho. O seguro desemprego é quando o trabalhador é mandado embora por algum motivo. E ele então recebe um valor todos os meses, geralmente são quatro meses, pelo tempo que ele ficou trabalhando naquela empresa. Os funcionários públicos. Vamos aprender um pouquinho? Dois grandes blocos de profissões de trabalhadores. O primeiro vai ser os funcionários públicos. Há pessoas que trabalham para o governo, a serviço do funcionamento de setores importantes para a sociedade. Essas pessoas são chamadas de funcionários públicos. Tia Catarina trouxe dois exemplos. Mas existem muitos funcionários públicos. Professores, médicos, advogados, juízes. A tia trouxe os bombeiros, que são uma parcela muito importante para a sociedade. E os policiais, que também são funcionários do governo e que nos ajudam a ter ordem na nossa cidade, no nosso país. Os profissionais liberais. Lembra quando a tia falou que ela dividiria em blocos os dois principais tipos de trabalho? Então, o primeiro a tia falou sobre o funcionarismo público. São pessoas que trabalham para o governo. E agora nós vamos falar de pessoas, de profissionais liberais. Aqueles que trabalham por conta própria. Eles não têm patrão. Eles não trabalham para ninguém. Eles trabalham para si próprios. Eles são livres em relação ao horário. E na forma de trabalhar. E por isso, são chamados de profissionais liberais. Eles fazem o seu horário segundo aquilo que eles querem ganhar. Eles não precisam dar conta de patrão, nem ir na empresa, nada disso. Eles trabalham por eles mesmos. Mas é muito importante que cada profissional liberal pague os seus impostos para terem a sua aposentadoria. Então, a tia trouxe dois exemplos. A manicure e o pipoqueiro. Aqui nós temos mais outros exemplos. Porque atualmente é muito grande o número de profissionais liberais. Eles trabalham nas mais diversas profissões. O pedreiro é um tipo de profissional que pode trabalhar por conta própria. Os artistas plásticos, pintores, escultores, decoradores e muitos outros. Olha, os cabeleireiros, a tia trouxe ali, viu? As consultoras de beleza, que é essa moça que está cheirando um produto. Muitos são os trabalhadores liberais, os profissionais liberais. As profissões de acordo com os espaços. De acordo com o lugar em que as pessoas vivem, as profissões variam muito. Em zonas rurais, que a gente já aprendeu o que é, por exemplo, as pessoas trabalham geralmente nas lavouras, pescando ou na criação de animais. Em zonas urbanas, que é o caso da nossa, as pessoas trabalham entre muitos outros setores, em comércios, supermercados, lojas e em indústrias. Olha, a tia trouxe até um exemplo de um trabalhador numa indústria de carro. Olha lá, montagem de veículos. E um exemplo de uma pessoa caixa de supermercado. Esses trabalhadores, eles recebem por carteira assinada. Esses dois específicos que a tia trouxe nas imagens. A aposentadoria. Os trabalhadores exercem sua profissão por muitos anos e depois precisam descansar. Eles se aposentam e recebem dinheiro pelo tempo de trabalho realizado. É importante para isso que todo trabalhador tenha sua carteira de trabalho. Ou que pague a sua autonomia, como a tia diz. Se você tiver em dia com os seus impostos, com a sua previdência social, quando chegar o tempo de se aposentar, você vai receber um auxílio, um benefício, quer dizer, um salário, pago por todo o tempo de contribuição que você teve. E aí você não precisa mais trabalhar, pode aproveitar para descansar a sua vida em casa com a sua família. Por isso que geralmente os vovôs e as vovós não trabalham. Porque eles já trabalharam quando eles eram novos. E agora eles já estão aposentados. Por isso eles ficam geralmente em casa. Geralmente a gente vê o vovô e a vovó em casa. É o vovô e a vovó que cuidam dos netos para a mamãe e o papai trabalhar. Às vezes o vovô e a vovó que levam no esporte porque o papai e a mamãe estão ocupados. Não é assim? Bom, a nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o trabalho. Como é importante o trabalho na nossa vida e as profissões também. Não fiquem preocupados em pensar em qual profissão, no que você se encaixa. Porque vocês ainda estão muito novinhos e ainda vão surgir muito, muito e muito conhecimento. Então não precisa ficar preocupado em escolher uma profissão agora. Deixa isso para bem depois. Esse conteúdo está no livro de geografia das páginas 52 e 53. E a tia vai pedir que vocês realizem as atividades da páginas 54, 55, 56, 57 e 58. Um beijo grande para vocês e até mais! Um beijo grande para vocês e até mais!